Já tá na hora o moção vai embora, já tá na hora o moção vai embora São mais de mil e quinhentas pegadinhas, você baixa de graça porque é de graça É mais gostoso E elas são frágeis, mas a engraçada era as pegadinhas, entrou no Orkut, é a hora do moção Walter Andrade do Creto no Ceará A pegadinha que ele mais gostou foi a de Radiola e a frase foi essa aqui, dizendo pra pessoa pedir a benção a seu pai Olha aqui, olha isso Olha só fica insistindo no negócio de mensagem, querem que eu passe mensagem, querem que eu não quero mais mensagem Que vai botar a polícia pra eu querer mensagem, para com isso Cachorro, tamo de celegói diabo, briga mais na minha casa não Ai machão, ai deixe de escandilice e peça a benção a seu pai Vai tomar no seu c... É menino, respeite seu pai Vai tomar no seu c... seu baitão Ei, fala direito Não falo cachorro, celegói Ai, mas como seu pai eu tô obrigado a mandar você calar a boca Cala a boca a você Radiola Já tá na boca É isso Ô bicho bravo Ele nunca é bravo não mamãe Tá bem mansinho 350 Já falta Guineu Lala Cala a galera até amanhã aqui no Ser Service Que Fortaleza Tchau pessoal, abraço Tchau, tchau Isso só vai embora Vai embora